Vamos embora aí, oh canal que vem em nome do Senhor Com um alento de grande exclamação, não vem por nós triunfar Oh canal, oh canal rei Oh canal, oh canal rei Mantos e palmas espalhando vai O povo alegre de Jerusalém Lá vem aonde se começa a ver Os filhos de Deus que voltado vem Enquanto minhas vozes retomam por aí Oh canal que vem em nome do Senhor Com um alento de grande exclamação Procurem com nós triunfar